E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, canal dedicado ao mundo das duas rodas. E nós fomos lá conhecer a nova Triumph de Curitiba, né? Aproveitando para conhecer a querida Tiger 900, você vai estar vendo imagens aí da Rally, que é uma moto espetacular, nós vamos estar mostrando todas as versões delas. Infelizmente eu perdi o vídeo introdutório, né? Não ficou muito bom. E aí eu estou fazendo aqui uma pequena narraçãozinha. Então você vai ver todos os modelos aí, e no final o Marcão vai dar um feedback que ele achou das Tigers 900, né? E será que a Tiger 900 é a nova moto do canal? Será que o Marcão vai comprar uma Tiger 900? Acompanha aí que você já vai descobrir. Valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto